Música Está à procura de peças, acessórios e muito mais para a sua moto, vem aqui para a Vivi Moto, vamos conhecer o interior da loja. TV Ostras, 100% Rio das Ostras, eu vou conversar agora com a Vivi, tudo bom Vivi? Tudo jóia! Vivi, fala um pouquinho para a gente aqui dos acessórios que a loja oferece. A gente tem um capacete, capa de banco, o pessoal procura muito que é 3D, a gente coloca muito para o motoboy a lâmpada de LED que dá mais visibilidade, esse colete refletivo que o motoboy usa bastante e tem mais acessórios que está para chegar para a gente, entendeu? Gente, aqui na Vivi Motos também vocês podem fazer pequena manutenção, não é isso Vivi? Manutenção rápida, troca de óleo, troca de relação, troca de pneus. E vocês trabalham também aqui com acessórios, manete, acessórios básicos para manutenção rápida também, né? Também, manete, a gente troca manete, troca punho, troca relação, que é item de desgaste natural, né? Entendeu? Muito legal, pessoal, Vivi Motos, fala para a gente o endereço. É aqui na rua Santa Catarina, na cidade de Praiana, número 7. E o telefone para contar? É o DDD 22, uma sequência de 39220607. Gente, vem então para Vivi Motos, peças, acessórios, manutenção rápida. TV Ostras, 100% Rio das Ostras, se liga na gente. TV Ostras, 100% Rio das Ostras.